Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo sobre a vida em movimento e hoje nós estamos de Sprinter Truck, que é a versão chassi cabine da Sprinter Street 313 CDI, esse veículo que está sendo comercializado no Brasil com bastante sucesso, que traz aí um monte de novidades, olha só, para você ter uma ideia, ele vem de série com sistema de frenagem ativa que permite que o carro freie sozinho em um momento de emergência, mas nós vamos mostrar tudo para vocês, vamos começar com esse motor aqui, olha, eu vou abrir aqui para que a gente possa mostrar, galera seja bem-vinda, viu, todo mundo que estiver aí ao vivo com a gente, pode chegar mais, pode fazer pergunta, que aqui a gente está à disposição de vocês, viu, olha, vamos começar falando desse bicho aqui, deixa eu pegar o apoiozinho aqui, olha só, esse motor é um motor Mercedes que tem aquela tecnologia ECR, ou seja, utiliza o Arla 32 e é um motor OM615 CDI da Mercedes, e ele desenvolve aí até 143 cavalos de potência e é um carro aí que é um motor de 2 litros, né, e é um carro que desenvolve aí esse 143 cavalos de potência e trabalha muito bem, tem turbina, né, tem motor turbo. Olha só, Adalberto Jardim está com a gente assistindo aí, saudações transportadoras, Adalberto, um abração para você, viu, para todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo, e olha só, pessoal, aqui é a entrada do tanque de Arla 32, que tem capacidade para 22 litros e o tanque de diesel desse carro aqui tem capacidade para 71 litros no total, né, vamos falar aqui, vamos dar uma voltinha, vamos falar dessa Sprinter, daqui a pouco a gente vai andar com ela para mostrar para vocês ela em ação, né, olha só, ela traz o logotipo aqui, Sprinter Truck, que é essa série que a Mercedes está relacionando bastante a versão chassi cabine com um caminhão, né, e olha galera, apesar de ela ter 3,5 toneladas de peso bruto total, ou seja, pode ser dirigida... Ô Antônio Ferro, grande ferro, um abraço para você, viu, obrigado pela audiência aqui no Transporta Brasil, e essa Sprinter, ela pode ser dirigida por motoristas que tem CNH categoria B, né, ela tem 3,5 toneladas de peso bruto total, pedi para a produção mostrar aqui, olha, está nessa versão lonada, ela está com um astro, esse carro aqui tem carga útil de 1.600 quilos, está um pouquinho empoeirado, que a gente rodou bastante por aí, viu, durante essa semana, e é um veículo que traz aí algumas novidades, né, vamos lá na frente, que eu vou mostrar para vocês, pedi para o pessoal que estiver assistindo a gente, pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu salve aí, que a gente vai ler no ar, a gente está aqui para estar com vocês, viu, pessoal, aqui na frente tem uma coisa muito interessante nessas Sprinters novas, ela traz aqui dentro dessa carenagem um radar, que é do sistema ABBA, que é o sistema de frenagem ativa, se o motorista estiver em uma situação de emergência, ele pode, o sistema dá um alerta para ele, e também faz a frenagem sozinha, se for necessário, isso já tem nos caminhões da linha Actos, que a Mercedes está trazendo para o Brasil, né, e ela traz aí essa surpresa de série, aqui toda a família Sprinter 2021, tem o sistema de frenagem ativa, e ela tem também aquela sopa de letrinhas da Mercedes, né, que é o ESP Adaptativo 9i, o que quer dizer isso? Ela tem os freios ABS, né, com disco ventilado em todas as quatro rodas, ela tem o sistema de gerenciamento eletrônico dos freios, um sistema também de gerenciamento da tração, controle de tração, ela tem um sistema também que ajuda a tirar o efeito do vento e vários outros sistemas eletrônicos que compensam o giro das rodas e faz micro frenagens, para que ela tenha um controle de estabilidade muito bom e que possa aí trabalhar sem tombar, sem derrapar e sem ter aí esses tipos de acidentes que são comuns em veículos desse tipo, né. O pessoal que usa muito a Sprinter Chassis Cabine é a galera que faz distribuição de material de construção, a carga que é urbana, mas que tem aí, precisa de ter essa parte de granel, né, e vocês estão curtindo com a gente aqui toda essa novidade da Sprinter que está no mercado brasileiro e essa aqui, vou pedir para a produção mostrar aqui, ó, com a assinatura dela, Sprinter Truck e ela está disponível na versão Chassis Cabine. E, ó, galera, essa Sprinter de série, vou pedir para a produção entrar aqui, para mostrar para vocês, tem câmbio manual ZF de 6 velocidades, pode chegar mais aí, eu vou chegar do outro lado aqui que a gente também vai sair com ela. Ela tem câmbio ZF de 6 velocidades, a sexta funciona como um overdrive, ou seja, para quem vai fazer uma média de distância, quem vai fazer aí um percurso um pouco maior, ela vai bem na estrada também. Ela tem uma velocidade máxima de 138 km por hora e, nessa versão aqui, ela não tem os controles no volante e nem o sistema multimídia, mas a Sprinter tem como opcionais aí essas facilidades. Ela tem aqui o trio elétrico, né, o retrovisor também é elétrico e o ar-condicionado de série, ar-condicionado frontal digital. É isso aí, ó, tem uma galera assistindo a gente, eu queria já começar a agradecer aí, um salve para o Marival Firmino que está com a gente, já falei do Adalberto, o Adair Matias está assistindo, Felipe Rattig, valeu demais, Dário Souza, saudações transportadoras, Angelia Lima também está com a gente, o Carlos Regis, muita gente assistindo a gente ao vivo aqui, viu? Valeu demais o colega Antônio Ferro comentou aqui, ó, muita tecnologia no pequeno aí, é verdade, a Sprinter realmente traz aí um pacote grande de tecnologia embarcada, né? E lembrando que esse veículo é fabricado na Argentina, né, é lá onde a Mercedes faz aí a fabricação de toda a família Sprinter. Um abraço para o Ângelo Lastre que está com a gente aí também, Giovano Bueno, muito obrigado, Jonas, Antônio. E, ó, mostrar um detalhe legal desse veículo, ó, ele tem essa chave de presença, né, porque a ignição é como nos carros de luxo, né, os carros da Mercedes e carros de alto padrão, é no sistema Start-Stop, eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, vou pedir para a produção mostrar, para a gente acionar o motor, a gente tem que pisar na embreagem, a chave já está aqui pertinho, né, e aí é só apertar o botão de acionamento, ó, ela já vem aí, já faz o seu ronco, seu castanhado Mercedes, dos motores OM, né, que todo mundo conhece muito bem, né, e mandar um abraço também para o Ângelo Lastre, que está falando aqui, ó, vamos para Uberaba, né, a gente fez uma vez uma viagem aí com a galera da revista Rodovia Brasil, o Jonas está assistindo a gente, e agora eu vou convidar vocês a curtir aqui, ó, nós estamos num dia frio, né, lembrando que, ó, nesse dia frio, a gente tem aqui todo um sistema de ar-condicionado e aquecimento também, viu, e olha só, galera, o pessoal está perguntando do preço, eu vou pedir aqui, eu fiz uma consulta aqui, estou esperando carregar aqui para mostrar para vocês, enquanto isso, a gente pode mostrar essa Sprinter em movimento, para que vocês curtam e vocês estão convidados a virem com a gente aqui a bordo da nova Sprinter Truck da Mercedes-Benz, a Sprinter Chassis Cabine, que pode ser dirigida por motoristas que tenham categoria B na sua CMH. Continuar aqui acompanhando a galera que está aqui com a gente ao vivo, viu, Sidney Marques, obrigado por estar aqui com a gente, e, ó, já já a produção vai colocar aqui nos comentários o preço, né, gente, lembrando que essa aqui é uma versão com pintura metálica, então ela tem um preço um pouquinho maior do que a pintura fosca, né, e tem umas diferenças de preço também na tabela de julho da Mercedes-Benz, de acordo com o ICMS de cada estado, né, mas esse veículo aqui já está disponível na rede de concessionários Mercedes-Benz no Brasil inteiro, nas Mercedes-Benz Van Centers, em algumas capitais, e também no showroom online da Mercedes-Benz na internet, para você procurar lá no Google, showroom Mercedes-Benz, que você consegue acessar e consegue comprar tudo online, tem lá as demonstrações, a equipe de venda da Mercedes colocou lá todas as imagens e as informações disponíveis para que a gente possa, aí, vocês possam, nesses tempos de isolamento social, né, você possa fazer a compra e a negociação da sua Sprinter e de qualquer outro tipo de veículo que esteja disponível lá na plataforma, né. Carlos Ramos está com a gente, seja bem-vindo, saudações transportadoras, boa tarde, Jonas Veloso Neto também está com a gente, é a galera que transporta o Brasil de verdade, que não perde aqui o conteúdo do Transporte é Brasil, e a gente sempre traz aqui alguma novidade, algum veículo para você que transporta o Brasil de verdade. Hoje, de Mercedes-Benz Sprinter, trazendo aqui a versão Sprinter Truck, que é a versão chassi cabine, que a Mercedes está fazendo aí uma baita campanha para alavancar as vendas dessa versão aqui, que realmente ela se parece com o caminhão, e ela tem aí, pessoal, uma dirigibilidade muito boa, né, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 1,97m de altura, e essa cabine, ela é bastante alta, bastante espaçosa, a posição de dirigir é bem confortável, tem bastante espaço para as pernas, né, O que eu senti um pouquinho de falta nessa versão aqui, foi que ela não tem aquele encosto aqui para o braço, encosto lateral, um descanso para o braço, que ajuda muito, né, a gente a fazer aí a nossa viagem no dia a dia, mas estamos aí no trecho, fazendo aí o nosso trabalho, na rua, com a vida em movimento, hoje a gente está aqui na região de São Bernardo do Campo, trazendo para vocês essa Sprinter Truck em primeira mão para vocês, e ó, Damião Falcão, seja bem-vindo também, muito obrigado, viu, por estar assistindo com a gente, e a gente fica muito feliz aí de poder trazer sempre algum conteúdo sobre a vida em movimento, ainda mais agora, hoje em dia, né, pessoal, que o e-commerce e as entregas estão muito valorizadas, tem muita demanda por entrega urbana, as empresas estão vendendo muito pela internet, né, e o pessoal tem buscado aqui esse tipo de veículo para poder fazer o seu trabalho, fazer a sua distribuição, e fazer aí, movimentar, né, a economia do Brasil, que foi tão combalida com toda essa crise do vírus que tem acontecido, né, e lembrando também que, ó, eu estou sem máscara hoje, porque eu estou aqui sozinho em cena, a gente está com o pessoal da produção que está de máscara, então para a gente fazer com mais clareza para vocês, para a gente poder fazer essa transmissão, a gente decidiu fazer sem máscara, mas, ó, sempre com cuidado, sempre fazendo a higienização das mãos, já tomamos a primeira dose da vacina, e você já se vacinou também, a gente vai soltar no portal Transporta Brasil, na semana que vem, a iniciativa do governo federal, de fazer aí uma campanha de vacinação para os caminhoneiros, mas não só para os caminhoneiros, né, todo mundo precisa se vacinar para que essa pandemia comece a diminuir e as coisas possam voltar ao normal logo, logo, né. Ó, o Valdezinho Pereira está com a gente, o Jânio César Albuquerque Lima também, boa tarde para vocês, saudações transportadoras, viu? Olha só, o Ângelo está perguntando se ela não tem parasol ou só o vidro, é, essa aqui é a versão mais simples, Angelão, ela não tem o parasol, é só o vidro mesmo, e ela também tem um acabamento um pouquinho mais simples, mas em se tratando, né, dos veículos da marca, a gente sabe que existe um cuidado grande com o acabamento, o isolamento acústico e o isolamento térmico da cabine, que são muito satisfatórios, muito bons, dá para a gente trabalhar com bastante conforto, e como nós estamos rodando com um lastro, a gente está carregado aí com mais ou menos mil quilos, uma tonelada de saco de areia, que está ali na nossa caçamba, ela vai muito bem, muito estável, né, não fica batendo a bola traseira, então, os testes que a gente tem feito, a gente tem rodado aí vários dias com essa Sprinter, ela demonstra uma estabilidade muito grande, com conforto também, viu, gente, eu fiquei rodando o dia inteiro na cidade, fiz aí várias incursões pela região do Brasa, ali no centro de São Paulo, no centro de Santo André, aqui pelo ABC, e tudo tranquilamente, olha só a vida em movimento, galera, olha só, ele está passando aqui pertinho da fábrica da Scania, olha o pessoal testando os caminhões, olha as Scanias lá, todas prontinhas, acabando de sair da fábrica, que legal, né, a gente passando aqui com o veículo da Mercedes, mas claro que a gente mostra tudo o que está acontecendo, né, olha só, mais uma Scania novinha, zerinho, saindo aqui para transportar o Brasil, um abraço aí para todo mundo que transporta, e para todo mundo que fabrica caminhão, aqui nesse país, a gente sabe que é um trabalhão, viu, muito cuidado, muito capricho que os fabricantes têm para trazer os veículos que transportam o Brasil de verdade, viu, e olha, fica ligado aqui no Transporta Brasil, não se esquece, gente, de deixar o seu like, um joinha, e de compartilhar essa live, para que ela possa chegar para mais gente, né, para um monte de gente, e também, gente, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, é arroba Transporta Brasil, o nosso perfil lá no Instagram, e sempre tem imagens legais lá de caminhões, de veículos e tudo mais, que move a vida das pessoas, né, olha só, o José Nutt está assistindo a gente, muito obrigado, viu, Sérgio Lavouras, Bruno Assis, seja bem-vindo, olha só, uma galera que está com a gente, transportando o Brasil de verdade, e nessa sexta-feira, fria aqui nas regiões sul, sudeste, uma partezinha do centro-oeste, né, está frio até no Mato Grosso, gente, a gente vai trazendo aí, um conteúdo interessante, para que vocês, é, possam curtir, e ter as informações, né, a gente vai acessar agora aqui, a rodovia Anchieta, para fazer o nosso retorno, para a redação, do portal Transporta Brasil, eu deixando meu agradecimento especial, a todos vocês, que estão conosco, que sempre acompanham aqui, as nossas transmissões, as nossas postagens de conteúdos, sobre o transporte, a vida em movimento, e já deixando aqui, o nosso convite, porque logo, e a qualquer momento, a gente pode voltar, trazendo mais informações, para vocês, não se esqueçam de, entrar lá no portal, todo dia, que tem informação nova, um abraço, a todos vocês, que transportam o Brasil de verdade, muito obrigado, por estarem aqui com a gente, e até a próxima, viu, quiser mais detalhes da Sprinter, é só perguntar aqui, e já já vai subir os preços, viu, até mais, um abraço.